Olá, amigos, bom dia! Tudo bem? Como é que está a semana? Está terminando bem? Você enfrentou problemas? Você já teve aquela situação que você descobriu que o problema do problema era você mesmo? Hum, é duro, mas acontece, não é? Sabe que a autora da nossa meditação, a Miriam Gritner, ela conta que a filhinha dela, quando tinha 4 anos de idade, um dia se frustrou com alguma coisa e chegou para ela choramingando, dizendo Mãe, o problema é que eu sou o problema, mãe. Esse é o problema. A Miriam não sabia se ria ou se ela sentia compaixão da filha. Muitas vezes a gente se esquece, não é? De enxergar as nossas atitudes e daí se dá conta de que aquilo que a gente está vivendo hoje como problema, que a gente está sofrendo hoje, nós mesmos é que cultivamos aquele problema anteriormente. Uma vez, uma esposa procurou um conselheiro. Aí ela relatou que estava com problemas com o marido. Reclamou que ele era viciado em pornografia e suspeitava que ele a estava traindo. Só que essa não era a primeira vez que ela estava procurando um conselheiro, não. Anteriormente, ela já tinha procurado para reclamar de um outro problema no trabalho. Ela se sentia perseguida pela chefe e ela achava que não era reconhecida. Ela também achava que as colegas e as vizinhas estavam tratando ela de uma forma estranha. Aí o conselheiro começou a fazer algumas perguntas e descobriu que ela havia falado mal das colegas. Então, quando as colegas descobriram que ela havia falado mal, começaram a evitá-la. A chefe havia chamado a atenção dela, por quê? Porque ela tinha perdido um documento importante e um cliente tinha sido prejudicado. E quanto ao marido, bom, a mulher acabou confessando que ela é quem estava envolvida com pornografia e havia traído o marido. Gente, o conselheiro convidou ela a orar. Pediu que ela pedisse perdão a Deus e que reconhecesse que o problema era ela mesma. Ela foi humilde, reconheceu isso. Olha, a gente pode não estar tão comprometidas assim quanto essa mulher, mas no dia a dia a gente enfrenta desafios sim e muitas vezes a gente olha a causa apenas fora de nós mesmos. É sempre os outros, é sempre as outras pessoas, são as circunstâncias. Não, a gente nunca faz nada, não é isso? Mas a gente precisa reconhecer as nossas falhas diante de Deus e do próximo também. Vamos pedir para Deus diariamente para que Ele nos ajude, para que Ele nos purifique, e não apenas os nossos erros conscientes, mas também, como diz o texto que eu já vou mencionar para você, que a gente peça perdão, que a gente seja purificado daquilo que está oculto, que a gente não sabe. Lá no Salmo 19, verso 12, diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode? A gente não consegue discernir por causa do nosso próprio orgulho. Mas a gente precisa aclamar a Deus e, como o próprio verso diz, absolve-me daqueles erros que eu desconheço. Vamos orar? Deus, esta é a nossa oração. Nos ajude a reconhecer os nossos erros. E aqueles que a gente tem dificuldade, que a gente não consegue identificar, por favor, perdoa também. Por Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho